Que bom ver você nessa noite Deus ajudou com o enredo e o contexto Nós vamos falar de Noé e o Dilúvio Semana passada nós começamos a falar do Dilúvio E eu vou fazer algumas perguntas Vê se você prestou atenção Ou se você é rápido a achar a resposta no caderno onde você anotou Que te dá um ar de certa inteligência Mas que na verdade você sem o caderno não é nada Do tempo, biblicamente, pela Bíblia Do tempo que Deus criou a terra, criou o mundo E tudo que nele há Até o Dilúvio foram mais ou menos quantos anos? Eu já vi, vocês querem ABC, né? Eu vou dar, porque agora todo mundo tem que chutar um pouco Tá Duzentos anos A B Mil anos C Mil e seiscentos anos A, B ou C? D Nenhum nos acima Mil e seiscentos, mil e seiscentos Entre mil e seiscentos e mil e setecentos anos aproximadamente Entre a criação e a destruição pelo dilúvio O Nós falamos também que uma das perguntas, né? Surgem muitas perguntas desses primeiros capítulos de Gênesis Ah, e uma das perguntas é Quem eram esses filhos de Deus? Quem eram esses filhos de Deus? Que casavam-se com as filhas dos homens? Quem eram os filhos de Deus? Os homens Os homens, né? E quem eram os filhos dos homens? Eram as filhas do descendente de Caim? Também Também Era simplesmente a mulherada É, é, filha dos homens E os filhos de Deus Olha só, desde o início já tinha assim, era meio machista, né? Olha só, os filhos dos homens, né? Os homens E por quê? Por quê? Você nunca viu essa explicação, por sinal E você não vai ler Eu nunca li essa explicação Isso aí foi algo que Deus abriu Semana passada quando estava estudando esse texto Só para você saber como as mensagens são fresquinhas, né? E por quê? Porque a Bíblia diz que Adão foi filho de Deus Naquela genealogia mais tarde, né? Do, 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 do Evangelho Ele diz que E, fulano gerou fulano, gerou fulano E Adão Filho de Deus Por isso o nome Os homens eram os filhos de Deus Mas a mulher não foi feita diretamente por Deus De matéria-prima Ele, ela foi feita da Da, de massa que Deus tirou De uma parte que Deus tirou Do homem Por isso Filhas Dos homens Muito simples E eu Terminei de destruir A tese de Muitos e muitos escritores Que venderam muitos livros aloprados Tentando explicar Mil coisas Sobre uma coisa tão simples Segunda pergunta Terceira pergunta Quem eram os nefilins Que tinham naqueles dias Nefilim É sinônimo de Anjo Podiam muito bem ter colocado a tradução Anjo Não, mas nefilim Fica, né? Fica Nefilim Eu li uma vez Tem um livro Sobre os diferentes grupos de anjos Que vinham E como eles conviviam Com as mulheres E as brigas E tal E por isso que esse livro Não foi É um livro antigo Mas não foi incluído na Bíblia Porque é cheia É cheia de bacaba Antes de existir a bacaba Só conversa fiada Os nefilins eram simplesmente Os Ah, sim Quem falou anjos? Gigantes E ele diz assim E tinha antes Tinha antes Tinha nessa época E tinha depois E se tinha depois Eram os descendentes de Adão Que também produziram Porque dentro da nossa genética Nós temos os genes Ah, recessivos Ah, que de vez em quando Criam, né? De vez em quando você vê Um pai deste tamanho Uma mãe deste tamanho E um E um monstro Não é isso? Então Os nefilins eram simplesmente gigantes Que ainda existem hoje também E quase todos eles Jogam na NBA E tem um chinês também Aquele chinês tem o quê? Quase três metros e meio, né? Como é que é o nome dele? É É isso aí Ah É um chinês Noé tinha três filhos A família deles A família deles se chamava Cantina Sem pão e café Sem cão e jafé Sem cão e jafé Só para ajudar você a lembrar Que quando a gente associa com comida As pessoas se lembram, né? Sem Eu me lembro Eu aprendi isso Sabe com o quê? Quantos anos? Com oito anos Eu achei tão engraçado Que eu nunca esqueci Olha só Sem pão e café Sem Sem cão e jafé Por sinal Por sinal, você sabe A sua descendência? Você sabe de qual desses três você veio? A maioria aqui vieram De jafé Né? E E outros De mistura de Jafé e cão Né? O cão Né? Que vem de canaã Né? Os cananeus Os Filhos de sem São os Judeus E árabes Mas a Bíblia diz Que Deus Deus estava triste De ter Feito O mundo E o homem E Ele dá Os sintomas Da época Isso é importante Porque a Bíblia diz No livro de Lucas Capítulo 17 Verso 26 Que assim como Era nos dias de Noé Assim vai ser No dia da vinda de Jesus É uma das marcas De como você pode saber Que A vinda de Jesus É iminente Olha só No capítulo 6 Verso 2 Ele diz assim Que eles pegavam Os homens pegavam Quantas mulheres queriam Era sexo Aberradamente Era com quem quisesse É do jeito que é Hoje Na maior parte do mundo Não é diferente Quando eles Casavam-se Casavam-se naquela época Na definição de Deus Você transou Você casou E até 50 anos atrás Era assim Você transou Você casou Então nessa definição Eles casavam-se Quantas quisessem Elas transavam Quantas quisessem E Deus não gosta disso Isso é uma perversão Deus detesta isso Isso é É o uso Das mulheres Para a perversão Dos homens Deus detesta isso Segundo Ele diz No versículo 5 Que os seus pensamentos Eram perversos Todo o tempo Que os pensamentos Deles eram perversos Todo o tempo Hoje Mais do que nunca Na história humana O pensamento Do mundo É mais perverso Do que em qualquer Outra época Do mundo Porque está No celular Está na mídia Está no computador E está contaminando A mente De crianças Até os velhinhos Está todo mundo Com a mente perversa Como nos dias De Noé Assim será No dia da vinda Do Senhor Jesus Verso 12 Corrupção Ixi Não vamos nem falar Na Petrobras Verso 12 A terra Havia se Corrompido E é o mundo Inteiro Não tem mais Não tem mais Governo Correto É uma corrupção Geral É um rouba Rouba Se promete Uma coisa Se faz outra Não é isso? Em que mundo Nós estamos vivendo? No mundo Do jeito Que era Nos dias de Noé Por isso Que nós sabemos Que o negócio Está para explodir Jesus está Para vir Gente Tire a cabeça Da areia Se você ainda tiver Eu espero Que se você for Vendo essa igreja Você não está Com a cabeça Na areia Porque Jesus Dá para voltar E continua Ele diz assim Verso 13 Verso 13 Ele diz Porque a terra Encheu-se de violência Violência Até os esportes É o que o povo Gosta de sangue Sangue Eles querem ver Sangue Eles querem ver Pessoas sendo mortas Ao vivo Eles querem ver Eles gostam de ver Sangue Sangue Violência É o mundo inteiro Está desse jeito O povo gosta De violência Como nos dias De Noé Assim será No dia Da vinda Do Senhor Aí nós falamos Dos 120 anos Quando Deus diz Por isso O número Dos anos Do homem Será 120 Isso não fala Da idade máxima Que o homem Pode viver E sim De que em 120 anos A partir Da notificação Que Deus deu A Noé O dilúvio Viria E ia Matar A humanidade E Deus então No verso 14 Do capítulo 6 Do capítulo 6 Diz Você Noé Fará uma arca De madeira De cipreste Olha Deus Deus é detalhista Deus tem Certas coisas Que Deus Diz Olha Tem que ser Assim Não pode ser Assado Tem que ser Assim Você vê isso Em vários lugares Da Bíblia Deus Antes De autenticar Com fogo E fumaça E relâmpagos E aquela nuvem O tabernáculo De Moisés Ele Primeiro Ele veio E verificou Se tinha sido Feito Conforme Os planos Que ele tinha Passado No monte Sinai Porque era Uma representação Do templo No céu A Bíblia diz Então Deus Deus tem certos detalhes Tem certas coisas Por isso que Deus Diz assim Obediência É melhor do que Sacrifício Faz do jeito Que Deus quer Não fica inventando Faça do jeito Que Deus quer Você vai se dar bem E ele diz assim Então pegue Madeira de cipreste Divida Esse barco Em compartimentos Revista com piche Por dentro E por fora Aí ele dá Aqui a metragem 135 metros De comprimento 22 metros E meio De largura E 13 metros De altura Faça ali Um teto Um telhado Com um vão De 45 centímetros Ao redor Entre o teto E o corpo Da arca Justamente Para poder respirar Para poder Renovar o ar Tá vendo Deus já sabia Que o ar Quente Sobe Ou desce Sobe Então o ar Impuro Saia Por essa Essa fresta De 45 centímetros Ao redor Entre o telhado E as As laterais Desse grande barco Você quer saber Você quer imaginar O tamanho Dessa arca Primeiro 135 Vamos dizer 150 150 metros De comprimento Esse auditório Aqui Quem sabe O tamanho Desse auditório Quem sabe É maior Do que a sua casa Quantas da sua casa Você bota aqui dentro Tem que começar A medir assim Tem 50 metros De largura E 56 De comprimento Então um pouquinho Mais comprido Então Digamos assim Vamos dizer aqui Esse comprimento Três vezes E 25 De De largura 25 de largura Então seria a metade Mais ou menos Dessa largura Três vezes Então iria daqui Até Até lá Do outro lado Da rua Tá bom E mais um pouquinho Tá bom Então era um Baita Do navio E tinha Tinha quantos metros De altura Treze metros De altura Que é mais ou menos A altura Aqui Lá do Do nosso Do Do telhado Aqui tem Aqui nesse nível Aqui tem nove metros Aí ele sobe Então tem Quase Quase o tamanho Aqui do nosso auditório Três vezes A metade do seu auditório Três vezes Deu para entender o tamanho E dividido em três Em três pisos No mínimo E ainda Havia também Bem possivelmente Subdivisões Entre esses três As pessoas perguntam Mas como que é possível Botar todos os animais Do mundo Dentro Dentro desse barco Olha o tamanho do elefante Olha o rinocerante O hipopótamo A zebra Inclusive Quando você compra Artigos Até nas Livrarias Evangélicas E você vê Nos livrinhos Até nas Bíblias Evangélicas Tem uma coisa Ridícula Que o diabo Coloca ali Ele insere ali Por inocência Dos Desenhistas Mas que é uma forma De corromper A palavra de Deus Dizendo O que ele faz Quando tem a arte Noé Onde é que fica A cabeça Da girafa Pelo lado de fora E as vezes A trombo do elefante Também É Entendeu Isso é uma forma De criar Uma caricatura De criar A ideia A impressão Na ideia Na cabeça Das crianças Que isso é uma Lenda É uma fábula Você está vendo Quem está Que até o cristão Ele pode Ele pode fazer As coisas erradas Sem saber Ele pode ser usado Pelo diabo Sem saber Você se lembra Do Pedro Pedro falou Uma coisa Tão bonita Quase uma poesia Quase uma poesia Ele falou para Jesus De tão bonito Que era Ele achava Que Jesus Naquela hora Oh que palavras Bonitas Ele virou para eles Cala a boca Diabo Então Não basta Olha o que você aprendeu Você não basta A sua boa vontade Em fazer a obra de Deus Você precisa também Ter um pouco de raciocínio Você tem que pensar Bem no que você está Ensinando Com aquilo que você faz Não foi problema Algum Colocar todos os animais Os gêneros de animais Primeiro Você sabe que De dois cachorros Você faz todos os cachorros Sabia disso? Tem gente Verdade? Você não pode Com um cachorro E um gato Fazer nada Primeiro Que é um grande problema Para a evolução Você não pode Misturar gêneros Gato com cachorro Não dá nada Gato Gato com rato Dá rato morto Não Você não cruza Você não cruza É impossível A ciência não consegue Tá Cruzar gêneros Sabe por quê? Porque Deus disse que não ia E não vão nunca E por isso que a evolução Tem um grande problema Porque a evolução Exige que isso aconteça Que você passe De um gênero Para outro Então Só precisava De dois cachorros Só precisava De dois gatos Um macho Uma fêmea Só precisava De dois ratos Só precisava De duas corujas Você entendeu? E todos Dentro dos cachorros Você com os genes E a combinação De genes E os genes Recessivos Você consegue Então criar todos Todos os tipos De cachorros Que existem Assim como Olha só Olha só a variedade Ao seu redor Vamos botar nome Vamos botar nome Vamos botar nome Um budog Tem alguém Perto de você Um budog Quem é que parece Um ser humano Poodle Quem é que parece Um pincher Um boxe Um fila brasileiro Se a gente colocasse Se a gente colocasse nome Em todos os gêneros De seres humanos Não ia ter nome Bastante Só daqui eu estou vendo Budog Pincher E vocês vieram De onde? Vocês acham que vieram De muitas pessoas? Não Todos nós viemos De quem? De três Famílias Nós viemos De três famílias Nós viemos De um casal Na verdade Aí morreram Todos os descendentes Dele no dilúvio Aí ficaram Três casais Que geraram filhos Adão e Noé e sua esposa Não fala mais Em filhos deles Em outros filhos Mas esses três Então Popularam a terra Essas três famílias Popularam a terra E dali vieram Todos esses Esse modo de ser E mais adiante Se eu tiver tempo Vou explicar porquê Que no continente Africano Ficaram Em geral Pessoas mais escuras No oriente Pessoas mais de pele Amarela Nas Américas As pessoas De pele Meio avermelhado E na Europa Pessoas de pele Branca Explicação Muito Muito simples Dentro da genética Descendente de Sem Cão E Jafé Então Deus colocou Dois animais De cada espécie O macho e a fêmea De cada espécie E colocou Agora Você acha que Deus Ia botar um elefantão De uma tonelada e meia? Não Ele botou Bebezinho Elefantinho Olha O elefantinho é desse tamanho É um dos maiores animais Quando nasce Desse Tamanhinho A baleia Que é enorme Quando nasce É assim Desse Tamanhinho Não precisou Ele ficou nadando Entendeu? Não tinha problema Primeiro Não tinha água Dentro da arca Só fora Entendeu? Entendeu? A girafa A girafa Quando nasce Qual é o tamanho Da girafa? Desse Tamanhinho Isso não tinha problema De botar duas girafas Dois elefantes Dois hipopótamos Dois hipopótamos Hipopótamos Nascem é desse tamanho Assim Não tinha problema Dois inocerantes Também nascem Mais ou menos Desse tamanho Desse tamanho Assim Porque Em compensação Olha o rato Ó Ó Isso aí Ele botava só no cantinho Fica aí Os dois Entendeu? O gatinho Olha o gatinho Então Sobrou espaço Para ainda encher Com todos os alimentos E na época Só comiam Só comiam Verduras e frutas E cereais Não se comia Carne Os animais também Ainda eram Eram todos Herbívoros E não carnívoros Antes Do dilúvio Então Então não existe Problema Algum Em colocar Todos os animais Num barco Desse tamanho E Foi assim Aconteceu E dos animais Limpos Como O boi E a vaca E o carneiro Deus mandou Colocar Sete Pares Sete Casais Deu para entender Isso aí? Como é que coube Tantos animais Nesse barco Porque era um pequenininho Era um bebezinho Outra pergunta Que se faz É assim E como é que Como é que Noé pegou Todos esses animais? E como é que ele fez Para pegar os animais Que estavam lá Na América do Sul Que só tem lá Na América do Sul E já estava Para ficar extinto? Não tinha América do Sul Naquela época Simples Não tinha África Não tinha Austrália Né? Tinha canguru Em toda parte Entendeu? Tinha onça pintada Em toda parte Tinha elefante Em toda parte Tinha dinossauro Em toda parte Dinossauro Tinha dinossauro Sim O dinossauro Eles também andaram Na arca Você está pensando o que? Dinossauro bebê Ele dá mais ou menos Isso aqui também Tinha dinossauro Sim Sim a Bíblia fala Dinossauro Tinha dinossauro Tinha Eles eram muito Colegas do elefante Eles brincavam juntos Então todos esses animais Entraram na arca E olha só o que é interessante Como é que Adão Como é que Noé Como é que Noé Pegou esses animais Será que ele armou Um monte de arapuca Né? Né? Como é que Não, olha só o que a Bíblia diz Verso 20 Do capítulo 6 De cada espécie de ave De cada espécie de animal grande E de cada espécie de animal pequeno Que se move Arrastando no chão Rente Rente ao chão Né? Virar um casal a você Para que sejam conservados vivos Deus trouxe esses animais para eles Entendeu? O programa era de Deus Não era de Noé Deus trouxe para ele os animais Você diz Mas eu não entendo isso Eu nunca vi animal vim Olha só Uma vez eu tive uma experiência Que eu me senti Noé Eu tinha um púdol Que gostava de correr Atrás da bolinha dele Eu jogava Ele jogava Ele ia Ele corria muito Ele corria até morrer Passava assim uma hora Fazendo isso Né? E eu estava num estacionamento Atrás da minha casa E aí eu jogando E o cachorro ia lá e trazia Nisso Eu vejo Um 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 pássaro Tipo um sabiá Mas é um pássaro um pouquinho maior Que Ele se perde Ele cai do ninho E cai no gramado Do lado do estacionamento E a única coisa Que o meu cachorro gostava de pegar Mais do que bola Era passarinho Aí antes dele ver o passarinho Cair E meio perdido Eu Eu Chamei ele Né? Chamei Peguei a bola Peguei ele debaixo do braço Coloquei ele dentro de casa Fechei a porta E fui lá pro passarinho Eu ia tentar Colocar ele de novo no ninho Aí eu fiz Ele já estava andando Aí eu fiz assim Baixei Coloquei a mão assim E esse passarinho Veio E pulou Dentro da minha mão Aí eu coloquei ele dentro do ninho Digo Assim mesmo que o Moisés Que o Noé fez Olha Desse jeito Os bichinhos vinha Outra experiência de Noé Você sabe que eu gosto de animais Eu gosto muito de animais E Um dia eu tinha plantado uns tomates E eu estava aguando Isso quando eu fazia O doutorado E eu estava plantando uns tomates Para distrair um pouco Do lado do meu trailer Que eu morava E estava Estava aguando Num dia quente 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 E de repente Eu ouço um barulho Lá em cima Numa árvore Toda seca Já tinha caído As folhas todas De tão seco Que estava o ano E o bichinho Uma zoada assim Que passarinho é esse? Aí eu olho para cima É um esquilo E o esquilo está lá em cima Olhando para mim Gritando comigo Chega Eu mostrava o dente Mas assim Um som irritante Eu peguei Peguei a mangueira Aí digo Ah você vai ver só Aí o bicho recuou No galho A água caiu no galho Aí ele foi lá E lambeu Ele queria que eu desse água Para ele Olha só O esquilo falando comigo Eu me lembrei do versículo Que diz E os animais Esperam Deus Abrir a sua mão Para dar O seu alimento Então Olha só Isso não é difícil Para quem entende a Bíblia Isso não é difícil O que aconteceu com a Moisés Foi difícil Noé só tinha que ter o trabalho Vamos botar isso aqui para cá Não O ratinho Perto do elefante Não fica bem não Porque o elefante vai crescer Em seis meses Vai crescer E o ratinho Fica ali muito perto De repente O elefante senta E puf Acaba A extinção do rato Então Noé e os seus filhos Só tinham Só tinham que organizar Um pouco Onde é que ficavam Ficavam os diversos animais Mas eles vieram para ele Olha só o que diz Aqui no verso 20 E virão Virá o casal para você Para que sejam Conservados Vivos E armazenem todo tipo De alimento Para que vocês e eles Tenham mantimento Então o Senhor Disse a Noé Capítulo 7 Entre na arca Você e toda a sua família Porque você é o único justo Você é o único justo Que eu encontrei nessa geração Será que só Ele Será que ele era melhor Do que os outros Será que ele não tinha pecado Eu fico olhando Porque ele terminou O dilúvio Ele saiu A primeira coisa que ele fez Foi ficar bêbado É o Noé O justo O justo O justão aqui É O justão ficou bebão É O que que significa Você é o único justo Que eu encontrei na terra Presta atenção Presta atenção O justo viverá Pela fé É No versículo de Hebreus Que nós lemos semana passada No versículo 6 Diz Que Enoque 5 Que Enoque Agradou a Deus Por quê? Pela fé Porque ele teve fé O que que é fé? O que que é fé? Diga pra mim O que que é fé? Acreditar que Deus O que Deus falou Está falado É isso O que Deus falou Ele vai fazer É isso É isso É isso Isso aí é fé E fé Justifica Quando Jesus Morreu na cruz Pagou seus pecados Veja só Isso foi a ferramenta Que Deus usou Rescitou o terceiro dia Pagou Mas A Bíblia diz que você É justificado Pela Fé É quando você acredita Que Que Deus falou Que a morte de Jesus Pagou o teu pecado Quando você acredita Isso Você se torna justo Você é justo É o único justo Você é justo Por quê? Porque você creu No que Deus Disse É isso que Deus quer Deus quer que você acredite Um irmão saiu aqui Da igreja Porque ele disse que Era muito fácil Essa salvação Que eu estava pregando aqui Só ter fé em Jesus E entregar a vida para ele Eu acho isso tão difícil Às vezes Principalmente essa parte da entrega Eu acho difícil Você não acha difícil? Mas de qualquer forma Ele achou muito fácil E Por quê? Porque ele disse Tem que ter as obras As obras de arrependimento Tem que ter as obras de arrependimento Se você tem que fazer Obras Para ter o reconhecimento De Deus Você está lascado E eu mais do que você Não pelas obras Para que ninguém se glorie Não é Não é preciso Uma obra As suas obras O apóstolo Paulo diz As suas melhores obras São trapo de imundiça Isso é papel higiênico Usado É A sua melhor obra Pense na melhor coisa Que você já fez Ah, foi aquela sopa Que você deu lá Para aquele bebinho Lá no mercado Você já fez Ah, foi uma obra assim Eu me arrisquei na vida Três da madrugada Fui lá Dei uma sopinha para ele Na concha Sim E você se sentiu tão bem Quando você voltou Aí eu fiz assim Uma boa obra E Deus diz Que a sua obra Valeu o quê? É um trapo de imundiça Em comparação com a santidade de Deus Você não entra no céu com isso O que faz você entrar no céu É simplesmente confiar Que o que Deus diz Vai acontecer Noé creu Que em 120 anos Deus vinha E ia inundar a terra E isso era um problema Muito grande Para Noé poder Entender Porque ele nunca tinha visto Nem chuva Não chovia Até lá As plantas Eram regadas Com o vapor Que subia da terra Então Noé está construindo Está construindo Essa arca Num lugar que não tem água Lá no meio De um campo enorme E não tinha guindaste Na época Não construiu Isso perto de água E ele Construiu dessa forma Criendo Que em 120 anos Ia ter água ali Porque Deus disse Que a terra Ia Ser inundada Isso é fé O que Deus quer Da sua vida Você que é filho de Deus Deus não disse Que ele vai cuidar de você Que ele vai dar para você Roupa e comida Ele não prometeu Casa nem carro Mas ele prometeu Roupa e comida Prometeu ou não prometeu? Então por que você anda ansioso Pelo que você vai comer Ou pelo que você vai vestir Crê Ele vai Ele vai te dar essa roupa Ele vai te dar comida Pode não ser o filé Pode ser só um pãozinho duro Né? Pode ser até uma carne Que o urubu traz para você Como ele trouxe para Elias Mas vai ter comida E vai ter roupa Você não vai andar nu Deus Quer que você acredite nisso Deus disse Persevere Persevere E sim Ele não falou que ia ser fácil Mas ele disse Persevere que você vai ganhar A coroa da vida Persevere Mexer agora com o Bruno e a Maiara Ressim casada Estão feliz ainda? Muito feliz A resposta é certa É isso Bruno É isso Olha só A Bíblia diz Deus diz Maiara para você Em 1 Coríntios capítulo 7 Não deixe o teu marido Porque um dia Você não vai estar mais apaixonada por ele Você vai estar chateada com ele Né? E Deus diz assim Confia em mim Fica com ele A não ser que ele é adultério Nesse caso Eu mato ele Você fica viúva E fica livre para casar com qualquer um que você quiser E eu vou para a cadeia Né? Mas Só brincando Mas O que Deus está dizendo Confia E tem vezes que o seu casamento é difícil Mas Deus diz Não larga esse homem A não ser Por infidelidade Deus quer que você confia Que você tem fé Você pode não saber Como é que isso vai acontecer Mas Deus Vai fazer o que ele falou Fé É acreditar Que o que Deus fala aqui Está falado E vai acontecer E é por isso que é tão importante isso Porque Deus disse que ele vai voltar Dessa vez Não para inundar a terra Mas para Torrar a terra Ele vai queimar Dessa vez vai ser com fogo E ele vai fazer isso Na época Quando o mundo Olha só O mundo For como nos dias de Noé E como nos dias De Sodoma e Gomorra Nos dias de Ló E nós já vimos isso Isso está Já está Já está Já está Por isso que a qualquer segundo Isso pode acontecer Essa semana Entrou uma estrela Errante No nosso universo Eu não sei se é esse Mas tem um que vai entrar E o nome é Abicinto E faz parte do pacote Pode crer que Deus já está preparando Os instrumentos Com os quais Ele vai Botar fogo na terra A Bíblia diz Que quase todo mundo Vai ser torrado Vai ser queimado Vai ser fogo E quando começar o fogo Todas as armas nucleares Vão para o espaço também E você já sabe Que já tem Bastante bomba atômica Espalhada pelo mundo inteiro Para matar Mais ou menos 90% Das pessoas Vivas Hoje Então basta Deus Acender o primeiro Pavio E o resto vai Vai igual o dominó Deus quer que você creia nisso Isso é ser justo Crer que Deus vai fazer O que Ele manda O que Ele diz E é isso que faz de você Justo E foi Deus que disse Se você crer Que a obra do meu filho Foi por você Que foi suficiente Que Ele fez isso por você Se você crer nele Você crer que isso foi suficiente Você crer nele Se você tiver essa fé Será salvo Só isso pastor Só isso Bíblia Só isso Deus E as obras E as obras Que o nosso O nosso irmão Que foi embora E as obras As obras de arrependimento Sim Vamos prestar atenção Veja só Como as pessoas Invertem as coisas E isso cria Falsa Falso cristianismo Falsa religião Doé Acreditou Quando Deus disse Noé Eu vou destruir o mundo Daqui 120 anos Construa Um barco Para você e sua família Se salvarem O que que Noé fez? Começou um culto de oração? Começou um jejum? Começou uma igreja? Não Ele começou a serrar Começou a serrar Porque tinha muita tábua Tinha muita tábua Para serrar Para fazer Um navio de madeira Desse tamanho Ele começou a serrar Ele começou a construir Ele começou a construir E começou a construir E começou a ensinar Os filhos dele a construir E construíram E construíram E construíram E construíram Isso aí É o resultado Da fé dele Por isso que Tiago Diz que fé sem obras É uma fé Morta Quando você Crer realmente Naquilo que Deus Fala Na palavra de Deus Isso vai Traduzir Que você Vai se mexer Quando Deus Diz que Ele Vai destruir Esse mundo Como nos dias E o tempo Será como O mundo Estiver nos dias Como nos dias De Noé E como nos dias De Ló De Sodom e Gomorra E você Crer nisso Você também Vai se mexer E é por isso Que essa igreja Está se mexendo E se você Não quiser se mexer Desse jeito Você está na igreja Errada Porque nossa igreja A crer que Jesus Vai voltar E vai ser logo Como nos dias De Noé E como nos dias De Ló E por isso Eu 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 As pessoas Acham assim Ai esse pastor É muito trabalhador Você não sabe a mínima Eu não sou tão Trabalhador assim Sabe o que eu mais gostei Desse ano Foi essas folgas De três meses Aleluia Glória Quase eu vi Um pentecostal Com esses três meses Poder ficar em casa Me dá um sentimento Pentecostal Eu não sou tão Trabalhador assim Não Eu gosto Sabe de que Folgar Se eu tivesse Escolher uma música Para ser O meu hino nacional Seria O meu trabalho É descansar Em ti E no sofá também É Mas sabe por que Que eu decidi Que eu vou Eu vou Eu vou Trabalhar Até Até Me botarem no caixão E eu já estou Fazendo planos Que quando Me botarem no caixão Eu quero que Naquela hora Do caixão Tenha um grande Culto de evangelismo Venha ver Aquele pastor Que você sempre Quis conhecer de perto Venha Pela última vez Última chance De ver Vocês fazem a propaganda Eu já estou dizendo Como é que vocês fazem a propaganda Vocês fazem a propaganda Bem legal Nunca mais ele será visto Em pessoa Venha tocar Na testa santa dele Sei lá como é que você vai fazer Vem olhar a camisa Que ele vai ser enterrado Olha só Ele vai estar bonito Não Vem olhar pela última vez Sei lá como é que você vai fazer E eu quero umas músicas Bem alegres Se quiserem fazer Até o sonho de natal Com o meu enredo E né Mandar embalsamar E trazer o meu corpo Não tem problema Eu quero até O meu enterro Eu quero Ajudar pessoas A entrarem na arca Assim como Noé Pregou 120 anos Eu quero Até o dia do meu enterro Eu quero Ajudar as pessoas Pelo menos Ter a chance De entrar na arca Da salvação Quem está comigo? Eu E é por isso Que a gente não cansa De trabalhar Por isso que Os pastores Das nossas igrejas Filiais E outros que Que inventam de fazer Os pesadelos Os pesadelos de natal O sonho de natal A minha primeira pergunta Sempre é assim Sim, tu vai ter essa despesa Vai ser esse trabalho todo Quantas vezes você vai Mostrar esse programa? Quantas vezes você vai Fazer o programa? Quando a pessoa diz Nós vamos fazer três vezes Eu digo, tu é doido Tu é doido? Três vezes só? Com três vezes O embalo só começa É depois de umas dez vezes Que aí o pessoal Começa a comentar E o pessoal Começa a vir Começa a trazer os amigos Não pare não Não pare não Faça mais E faça apelo Outro dia eu falei Com um que fez Mas foi um apeluzinho Sabe aquele apeluzinho? Se alguém quiser aceitar Jesus Levanta o dedo Não Eu falei Tem que dar ficha Tem que chamar Gente, gente Nós estamos na final Nós não temos mais tempo Para ficar brincando Nós temos que dizer Olha, gente A arca vai já fechar a porta Deus vai fechar a porta E olha, foi Deus que fechou a porta E não tem Depois disso não tem salvação Jesus está para voltar Entra logo na arca de Cristo Entre logo para você ser salvo Nós não podemos Nós não podemos os animais Deus não vai trazer eles Como Ele trouxe os animais Mas nós podemos Pelo menos mostrar e falar Como Noé pregou E se eles pelo menos Tiverem a chance de entrar Nós já fizemos nossa parte E é isso que eu quero fazer Eu quero que não fique Uma pessoa em Manaus Sem ter ouvido o Evangelho E se possível no Brasil Quando Jesus voltar Estão comigo? Capítulo 7 Verso 13 Naquele mesmo dia Noé e seus filhos Sem cão e já fé Com sua mulher E com as mulheres Dos três filhos Entraram na arca E com eles Entraram todos os animais De acordo com as suas espécies Todos os animais selvagens Todos os rebanhos domésticos Todos os demais seres vivos Que se movem Rente ao chão E todas as criaturas Que tem asas Tinha passarinho também Tinha morcego É Todas as aves E todos os outros animais Que voam Casais de todas as criaturas Que tinham fôlego de vida Vieram a Noé Olha só Vieram a Noé E entraram na arca Os animais que entraram Foram um macho E uma fêmea De cada ser vivo Conforme Deus Ordenara A Noé Então O Senhor Fechou A porta E quando Deus fecha a porta Ninguém mais abre Quando Jesus Voltar Encerra A salvação Só há Salvação Em Cristo Até o dia Da sua vinda Gente É por isso Que eu não canso De pregar Por isso Que se a gente tiver Que ir para três cultos Nós vamos Quatro cultos Nós vamos Por isso Que você está Trabalhando Por isso Que a gente vê Como é que a gente Pode espalhar Mais o Evangelho Como é que a gente Pode anunciar Mais o Evangelho Nós vamos Nós vamos Fazer isso De toda a forma Que a gente Puder Eu vou usar De toda a metodologia De toda a forma Que eu puder Enquanto eu for Pastor dessa igreja E se quando não for Eu vou fazer Em outra igreja Se for o caso Ou sozinho Eu vou usar O que Deus Permitiu usar Porque tem muita gente Que vai para o inferno Se não entrar Na arca de Cristo E Deus Deu essa ordem Para Noé E Deus Deus deu essa ordem Para eu e você Ele deu para essa igreja E nos deu as ferramentas Deus nos deu uma ferramenta Deus nos deu ferramentas Incríveis De atrair o povo Para trazer o povo Para dentro da arca Para ajudar o pessoal A vir ver a arca Deus tem feito isso Para nós E por isso Nossa responsabilidade É grande E nós vamos Combate demônios Vem mais demônio Vem mais demônio Vem mais demônio Vem mais demônio E você não tem salvação Ali É o que está acontecendo Em muitas igrejas cristãs Os demônios Corre e vai para o inferno É isso que eu estou falando Por isso que nós Focalizamos Nós temos aqui Na nossa igreja Nós temos um foco Nosso foco Nós distribuímos roupa Nós temos Mas nós não vamos Badalar isso Porque isso aí Não é o nosso Nosso foco É uma coisa só É chamar as pessoas Para entrarem na arca De Jesus Na salvação É esse o nosso foco E se a gente puder Fazer isso Dando roupa A gente faz Se a gente puder fazer isso Virando pirueta aqui A gente faz Se a gente puder fazer isso Num carro de corrida A gente faz Se a gente puder jogar Folheto de avião A gente faz Contanto que as pessoas Tenham uma oportunidade De dizer Eu entro ou não entro Essa é a nossa missão Essa é a missão da igreja E se você não está com essa missão Você está na igreja errada Você precisa procurar uma igreja Que tenha a missão Da sua vida Que a nossa missão é essa De dar essa oportunidade Para as pessoas Porque como nos dias de Noé E como nos dias de Ló Assim será No dia da vinda do Senhor E a vida Aparentará Ser normal Ele diz Estarão casando Comprando Vendendo Construindo Mas como nos dias De Noé Onde Sexo Livre Como no dia de Ló Homossexualismo Em alta São as duas marcas São duas marcas Que Deus deixou Para você saber Que a vinda É iminente A nossa guerra Não é combater Heterossexualismo Ou homossexualismo Não é combater Política Não é combater Presidente Não é combater Nada dessas coisas Não é combater Miséria Nem pobreza A nossa missão é Falar para as pessoas Que elas podem escapar Do terrível Da terrível destruição eterna Que vem sobre A humanidade Elas podem escapar E a arca chama-se Jesus Cristo E nós somos Os Noés Que Deus chamou Para fazer Esse Essa pregação Você Lá onde você trabalha Na sua vizinhança Pode ser o nosso último ano Porque um dia Deus vai fechar a porta Mas você Será justificado Você Será considerado Justo por Deus Se você crer Que o que vem Vem Mas que existe Uma forma de você escapar Como é que você pode escapar? Crer Que Jesus morreu na cruz Para pagar o Teu pecado E restitou Declarando Vitória E pagamento final E você que crer Pode Ter a salvação É simples É bom Que seja Simples Senão Eu não poderia Entrar na arca Pai querido Nós te pedimos Que tu Senhor Queime em nosso coração Essa missão Essa missão De Noé Senhor que não se passe Um dia Sem a gente Pensar Na vinda iminente Do filho do homem Senhor Para tomar Essa terra E destruir Os inimigos E reformar Essa terra E destruir O pecado E os pecadores E pai Que a cada manhã Nós possamos acordar Entendendo que nós temos Uma arca A construir Que nós temos Senhor Uma mensagem A pregar Nós temos Senhor Pessoas Para incentivar A entrarem Nessa arca Que esse seja Assim a batida Do nosso coração Aqui da nova igreja Batista Senhor Dos teus filhos Que decidiram Te servir aqui Pai Senhor tire Tire Todas aquelas coisas Que nos roubam O foco Todas aquelas Pequenas coisas Senhor Que nos desviam A atenção Do que verdadeiramente É importante Senhor Que nós possamos Focar Senhor O que Noé Focou A salvação Das pessoas Dessa destruição Pendente Sobre o mundo Que vem Pai Abençoe O teu povo Dê persistência Dê ousadia Dê criatividade Senhor Dê força Dê determinação Senhor Para que nós Possamos ser Sermos os melhores Noéis Do mundo Até a tua vinda Até a porta Se fechar Até a destruição Que vem Em nome de Jesus Te pedimos Te rogamos Amém Deus lhe abençoe Boa semana Deus lhe abençoe Deus lhe abençoe Deus lhe abençoe